A gente você conhece o cara do cara Sabe, ela não precisa botar Cerveja gelada Pois na mesma rua tem E lá tem ao principal Tem também Jovem Cristal No Vasco 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 Recorrendo cem metros tranquilos Que vale a pena carinhosa Voltando carregados de filmes No Vasco No Vasco E lá tem a original Tem também Tope Cristal No Vasco 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.